Bom, agora eu vou falar dos laços, os maxis laços que a gente viu muito nas passarelas. Esses maxi laços a gente observou muito, principalmente, como grinalda, como peça de cabeça. Porém, se a noiva não gostar da proposta de usá-los na cabeça, a gente pode fazer também essa interferência no vestido. Então, a gente pode usar como alça, a gente pode usar na cintura, no decote nas costas. Então, a gente pode trabalhar essa referência, essa tendência de maxi laço, usando de outra maneira. Não necessariamente como grinalda, apesar de que as grinaldas em tecido, principalmente os maxi laços, e as maxi flores vão voltar muito forte como tendência para noivas.